Oi galera, ae maravilha rapaziada, tô aqui sentado aqui na beira do barreiro aqui ó, camuflado, tá trazendo aqui, falando aqui a respeito aqui do, da máquina Leviathan galera, uma comparação aí, que vocês me perguntam muito né, porque eu tive a M22 também, e falar a respeito aí, do que eu achei durante o meu tempo de uso aí né, não sei se chegou a ser mês, se chegou a ser mês de uso galera, eu vou fazer uma, da minha explicação aí, minha opinião sobre as duas né, a M22 e a Leviathan também, então vamos começar primeiro o que eu achei durante o tempo de uso né, meu tempo de uso dela aqui, galera, uma carabina assim que não tenho muito o que falar dela não, beleza, só sei dizer que, que é uma carabina assim, uma PCP top, nunca me decepcionou em nada, certo, os ajustes aí tudo externo né, pra você ajustar a reguladora, é, esvaziar a garrafa e tal, beleza, potência, precisão, autonomia galera, que essa carabina aqui entrega, eu vou dizer pra vocês bicho, é pau viu, e tá na rifa né, tá na ação aí, eu quero pegar a P35 agora também, né, então tá na ação galera, viu, daqui a pouco eu tô explicando sobre a ação, fica até o final do vídeo aí viu, explicar direitinho pra vocês aí o que tá acontecendo aí, viu, e linda né, modelo de coronha aqui, vamos lá, o, o, alguns pontos aqui, é, não é muito pesada não, galera, não é muito pesada não viu, ela é leve, né, o manômetro aí ó, vocês podem tá vendo aí, beleza, aqui, aqui dentro dela aqui tem outra, outra garrafinha né, outro cilindrozinho aqui pequeno aqui dentro ó, mais ou menos desse tamanho aqui ó, pegando daqui pra cá, certo, dois, duas garrafinhas, é, essa daqui e a outra aqui dentro ó, fica bem aqui dentro da coronha, a autonomia dela, top, e sobre o, sobre o slug, tá tirando com o slug, vou mostrar vocês aqui, que nós usa sempre aí, que é do nosso parceirão Ivo aí, que é o 1970, tá vendo ó, aí você diz, ah, reguladora, tá em quanto, quantas voltas no martelo e tal, que você deixou, aqui nós usamos o 1970, parceiro Ivo aí, ou do parceiro Ivo Ivo aí, beleza, é, três voltas, nesse parafusinho aí ó, tá aí galera, outra, outro ponto positivo aí dela, tá vendo ó, esse cavinho aí ó, que já vem pra você colocar a chave aí, o Sadlev, tá vendo ó, o Sadlev só diminuiu um pontinho desse aí, pronto galera, tá aqui um ponto, a única coisa aqui, não é nem um ponto negativo, é só questão de detalhe assim, e pra ficar mais melhor, é só diminuir o tamanho dessa pecinha do Sadlev, ó, só lembrando que eu cortei aqui em cima, eu, se eu não me engano, fiz até um vídeo aí explicando, eu cortei uma arruelinha dessa daqui, só que se você for fazer essa alteração, você tem que fazer aqui ó, na parte de cima, não pode ser na parte de baixo não, eu tiro o parafuso, tem um parafuso, aí você corta, faz o acabamento direito e pronto, diminui, porque de vez em quando eu andando, eu passava a mão aqui, ele fazia isso, ó, tá entendendo, porque deve ser um pouco compridinho, mas nada que atrapalhe, besteira, e é isso aí, não tenho que falar muito não, né, assim, sei que dizer que a galera tem esse trilhozinho aí, a rapaziada que adquirir, né, não vai se arrepender em nada, tem que usar ele para a bandoleira, né, o trilhozinho aí, se eu não me engano galera, essa carabina aqui parece ter dois trilhos, um de onze e um de vinte, se eu não me engano, não sei se esse daqui trabalha como um trilho também, ó, essa parte de fora, tem esse e tem esse daqui, eu não sei se, né, tem essa parte aí do trilho aí, mas é top demais, a travinha, ó, está até carregada aqui, eu carreguei, né, já está dando uns testes ali de longe, e ó, trava dela aí, mostrar desse ângulo aqui para vocês verem, ó, está vendo? Vem o magazine, o monochote está aí, ó, está travada, tem um S aqui, ó, de segurança, e o F de fogo, está vendo? Pois é isso aí, aqui tem a tampinha, né, é rosqueado aqui, e é isso aí galera, está nova zero, né, o que eu tenho a falar aí sobre qual eu achei melhor entre a M22 e essa daqui, na minha opinião galera, a que me impressionou mesmo foi a Leviatã, viu, a Leviatã é bem mais completa, não que a M22 não deixe de prestar, né, mas, essa Leviatã aqui, bicho, essa carabina aqui, essa PCP me surpreendeu mesmo galera, de verdade, levezinha, potente, precisa, autonomia boa, eu indico muito, e ela está na ação, viu, a galera quiser estar participando, resta poucos números aí, beleza, então vamos entrar aqui e dá tempo, está custando apenas 50 reais a cota, beleza, só não vai a luneta, vai ela, vai a bomba, vai capa, vai o caixa de chumba aí, do parceiro, frete grátis, nota no nome do ganhador, viu, e quando você entrar lá no grupo, dependendo do horário galera, tem que ter paciência, né, porque às vezes nós não estamos online lá para responder vocês, viu, quem vai estar fazendo o sorteio lá, vai ser o nosso parceirão, na mira do caçador 5.5, é o cara das ações aí, das rifas, ele está tomando de conta lá, teve uma rapidinha também, só que eu acredito que a, se não já fechou, foi sorte, uma rapidinha de 10 reais, valendo, do primeiro ao quinto lugar, ganhava 4 cotas, para a principal, que é para entrar na da Leviatã, então resta poucos números lá, estava tendo 2, agora eu acho que ela já está, que ela já está quase fechando, né, rapidinha, né, que o ganhador, quem ganhar do primeiro ao quinto lugar, leva 4 cotas para a rifa dessa daqui, ó, né, ajudar a fechar mais rápido, então se ele quiser estar participando, eu vou estar deixando o link aí, galera, falar a respeito também, de outras ações aí, de outras rifas, que está acontecendo aí, é do nosso parceirão Luiz Antônio, né, ele que tem a marca dele aí, registrada, LC, as grandes, né, parceirão Luiz Antônio, ele está com a rifa de uma, é, PCP T-Rex, viu, também, apenas sem número, se eu não me engano, a cota está a 35 reais, vou estar deixando o link aí das duas, essa daqui é, está a 160 números, o sorteio vai ser pela live, né, no canal do nosso parceiro, e está custando 50 reais a cota, 160 números, 50 reais a cota, e o do parceirão, LC Arrigans, está a 35, a cota, né, e apenas sem número, vai ser pela Loteria Federal, se não está enganado, beleza, então eu estou deixando o link aí das duas, e é isso aí, galera, minha opinião aí, não tenho muito o que falar não, a carabina é top, né, se quiser você que impressiona, quem pegar aí, quem adquirir, né, essa lindona aí, não vai se arrepender não, está nova galera, vocês podem ver, não tem arranhão de nada, 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 vocês estão vendo, pouco mesmo de uso, está zerada, se você quer estar adquirindo aí, a cota lá, para estar arriscando a sorte aí, quem sabe aí, você não leva para casa aí, essa bichona aí, tem o trabalho mesmo de esperar, chegar, não tem arranhão não, está zera, sou zeloso, gosto das coisas, né, sempre estou ajeitando, então é isso aí, galera, está aí, fazer esse vídeo aí, explicando, e a galera que entrar no grupo aí, foi só, peço a vocês, só entrem mesmo galera, só participar, beleza, só lembrando que o grupo tem o horário de fechar, tem o horário que fecha, tem o horário que abre, não sei se é 9 horas da manhã, às 22 horas da, da noite aí, né, às 10 horas, ou às 9 ou às 10 horas, parece, beleza, então, se você entrar no grupo lá, não responder na hora, não está respondendo na hora, vocês ficam no grupo, viu, que assim que o parceiro entrar online, ele vai estar atualizando as listras, tem um parceiro lá que entrou, aí, não estava online, né, para responder no momento, aí ele foi e saiu, aí depois mandou mensagem, já ninguém respondeu, sei lá o que, nem tem que ter paciência, toda vez que a pessoa vai estar online, para estar, né, administrando o grupo lá, então, ter paciência galera, entrar lá, vocês vão ver a turma boa lá, viu, só, acaba da hora, então, é isso aí, está aí a lindona mais uma vez, falando a respeito aí, do tempo de uso que eu tive com ela, experiência muito top, galera, dispara aí, a longa distância aí, é, é show, até 40, 50 metros aí, dá para tirar tranquilo, com ela, a potência aí, dela já está ajustadazinha, a reguladora está aí, em 150, se não me engano, esse manômetro aqui marca, a garrafa, viu, a pressão que trabalha na garrafa, esse do lado esquerdo, aí o do lado direito, marca da pressão da reguladora, está vendo, que o verdinho é mais pequeno, ela está trabalhando aí, com 150 barras na reguladora, e a potência está aí, 275 a 280 quase, um disparo longo, se é tirado para longe aí, a madeira deita, com o chumbão aí, do parceiro aí, então é isso aí, vou estar finalizando por aqui, beleza, logo em breve aí, eu trago uma atualização, quem ficou na dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar aí, falar aí, deixar respeito aí, nos comentários aí, que nós respondemos, beleza galera, vamos estar indo para casa agora, o tempo da quaresma, chegou aí, a quaresma, então, o bicho tudo reproduzindo, graças a Deus, cheio de ninho, ovo por todo canto, né, barreiro bem aí, vamos estar botando a câmera aí, para ver se não resiste nos patinhos aí, e é isso aí, fica com Deus, até a próxima aí, se Deus quiser, valeu!